I'm coming down fast, I found a new place here I'm coming down fast, I'm coming down fast Passei na sua frente e chamei a atenção Em questão de segundos conquistei seu coração Ficou se perguntando, me procurou mais tarde Convite no Facebook, me chamou no WhatsApp Mandou até mensagem, convidando eu pra sair Falou que tá gamada, que quer ter só eu pra ti Falou que tá gamada, que quer ter só eu pra ti Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, novinha Ninguém é mais criança, fica ciente Não gosto de usar aliança, então calma aí, novinha Ninguém é mais criança, fica ciente Não gosto de usar aliança, então calma aí, novinha Ninguém é mais criança, fica ciente Não gosto de usar aliança, vai dar um jet de bola Por toda quebrada e agora você me diz Que ficou gamada, o cabelo é quadradinho Regata e meia preta, o pisante é o Nike bolha Aí tu fica besta e se perde na vida E pede em casamento Foi aí que eu retornei, falei Espera um momento assim Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, novinha Ninguém é mais criança, fica ciente Não gosto de usar aliança, então calma aí, novinha Ninguém é mais criança, fica ciente Não gosto de usar aliança, então calma aí, novinha Ninguém é mais criança, fica ciente Não gosto de usar aliança Euivan contra-o exacerbado 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11,11, 12,35, 5, 6, 7,-10, 12,13, Nike j'ясo, 4,8, 10,13, 13, يع потому-o Essa ficou um saco